O presente projeto regula o exercício do serviço de táxi em trajetos intermunicipais no âmbito do Rio de Janeiro. A competência é exclusiva do taxista, profissional taxista devidamente habilitado conforme o disposto na lei 6504 de 16 de agosto de 2013. Afim de aprimorar o projeto, apresenta as seguintes emendas. Emenda modificativa número 1, altera-se o artigo 3º para constar a seguinte redação. As licenças de que tratam o artigo anterior somente poderão ser concedidas a pessoas físicas nos termos da lei federal número 12.468 de 2011. Emenda modificativa número 2, modifica o artigo 4º. É permitido o exercício de transporte intermunicipal por táxi, através de associações sem fins lucrativos, que sejam compostas exclusivamente por taxistas, inclusive no agenciamento por central de rádio chamada ou por meios digitais. Suposto meu parecer ao projeto de lei número 21.23 é favorável com emendas.